Música Estou aqui na peixaria do Galo, que é companheiro nosso E ele está quase morrendo para segurar o espintado Quanto peso o espintado? 47 47 quilos? Foi pego aonde? No Rio Pardo Que dia? Quarta-feira Com que linha? 0,35 Quem pegou? Joãozinho Gente, o Joãozinho, pode colocar o peixe aí Galo O Joãozinho lá do CPC foi pescar aqui no Rio Pardo Ali na região de Serrana Acontece o seguinte, ele pegou esse espintado aqui no Rio Pardo Por isso que eu sempre falo para vocês que o Rio Pardo não precisa de pescador profissional O Rio Pardo tem peixe, gente Basta preservar o Rio Pardo Para de usar a rede Usa uma vara, uma linha, uma tuvira Muta no seu barquinho e corre atrás que está aqui a prova Ó, Galo, mas eu estou sabendo que esse não é o primeiro pintado desse tamanho que o povo pega no Rio Pardo não, viu? Dizem que pegaram já, uns tempos atrás aí Pegaram o Pacu, né? Um bem grande também, de vinte e poucos quilos Ó, tá aí a dica Eu, o Sandrão e o Mano agora vamos correr para o Rio Pardo Vamos botar o barco na água Porque depois dessa daqui eu vou começar o programa pescando Música 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 Gente, eu saí da peixaria do galo e vim correndo para o Rio Pardo pescar O Rio Pardo eu falo sempre, não use rede Rio Pardo não suporta mais profissional E havendo esse respeito, claro que vai sobrar oportunidade Para os pescadores amadores virem aqui tentar Eu trouxe uma vara com um anzol barra 8 Nós vamos pescar com tuvira E é claro, a água ainda está gelada O clima ainda não é ideal para pescaria, principalmente do dourado Mas o dia está muito gostoso E vale o estímulo, né? Depois de um pintadão daquele Quem sabe eu dou uma zebra e pego um peixe por aqui também Quem está conosco na nossa equipe é o Maninho da Moura E o Sandro Gião, meu companheiro Que não perde uma empreitada Quem sabe a gente pega alguma coisa Agora também, se não pegar nada Já valeu o ingresso Só de estar aqui já está bom demais Vamos pescar Música 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 Nós estamos no mês de agosto O rio está baixo O rio está baixo, a água já está limpa Mas ainda está bem gelada A tendência para setembro é abaixar mais e limpar mais Agora setembro aqui no Rio Pardo Preparem, fio Esse ano vai dar muito dourado Vamos aproveitar Enquanto eu estou aqui tentando pegar um douradinho Vamos ver um trechinho da descida que nós fizemos do Rio Pardo Saindo aqui do rancho do Maninho da Moura até Colômbia Música 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 Ó gente, eu cansei de trabalhar, tentei, tentei, não peguei nada. Agora eu cheguei aqui no rancho do nosso amigo Carlinha, turma está tudo aqui reunido. Tem costela, tem cerveja, tem comida à vontade e os companheiros é tudo organizado, nos caboclo chique. Vamos beber e vamos comer que nós ganhamos mais. Música Eita, coisa boa hein? Lindo, demais. Fala galera, aqui é o Jorge. Fala galera, aqui é o Matheus. Nós também estamos aqui no Laços da Terra Segura e Gripa. Trabalho meu filho. Essa pescaria aí na realidade foi uma grande brincadeira, viu gente? Eu fiquei muito empolgado com o Joãozinho ter pego um pintado desse tamanho no Pardão. Nós estávamos indo para a festa lá no rancho do Carlinha, claro. Botamos o barco na água e fomos dar uma volta e bater umas tuvinhas. O rio está muito limpo, limpo, excepcionalmente limpo. Para falar a verdade para vocês, eu quase nunca vi a água do Rio Pardo limpa como está agora. O rio está muito baixo, difícil de navegar e ainda está gelado. Ainda não é época de pescar dourado, mas logo logo vai dar aquela esquentada na água e se Deus quiser vai dar uma chuvadinha. Aí galera, é só a gente ir pescar gostosinho no Rio Pardo. Vale lembrar, não use rede nem tarrafa no Rio Pardo. Eu sempre falo que isso aí é coisa de negro vagabundo que vai para a beira do rio com uma bela de uma caixa de cerveja, um litro de pinga, fica sentado lá sem fazer nada. Depois vai lá, joga a rede no Rio, é fácil, né? O Rio Pardo não suporta mais esses negros que falam que é profissional. Deixa nós pescar gostoso e se divertir, porque ir para o Mato Grosso já não compensa mais também, viu gente? E falando em preservação, eu quero dar um recado do Dioniso Recicláveis. O Dioniso, gente, tira da natureza tudo que é plástico usado, garrafa pet, transforma em sacos de lixo. É isso mesmo, quando você chegar no supermercado, pegue pela marca Dioniso Recicláveis. Você vai estar comprando um produto totalmente reciclado, numa empresa que ajuda a tirar a sujeira, a tirar os resíduos da natureza. Olha só. Reciclar é ajudar a natureza a sobreviver, transformar o que era velho em novo para o mundo renascer. É cuidar do meio ambiente como ele cuida de você. Responsabilidade e organização, Dioniso reciclando com o coração. Dioniso Recicláveis, recicle a natureza, agradece. Vou mandar um abraço para toda a família Dioniso Recicláveis, para o meu amigo Ronaldão, para o seu Dioniso, para o Bruno, todo aquele povo que está assistindo a gente agora. Eu vou fazer um intervalinho, segura aí, é um coicinho de porco, já já eu volto.